Teve um outro caso também que eu acho bem interessante, de um aluno que falou assim Poxa, professor, eu passei meu ensino médio inteiro, escondido, atrás do meu colega da frente, que era maior Então eu chegava, ia pra aula, fazia as minhas atividades, ficava escondido ali e tal Aqui eu não consigo me esconder mais Aqui não tem turma do fundão, por exemplo Exatamente, eu não consigo me esconder mais, então assim, pelo fato de eu não conseguir mais ficar ali escondido Eu preciso cuidar mais da minha aparência, eu preciso cortar o cabelo mais vezes, eu preciso me arrumar Então assim, se a gente pensar bem, é desde o início preparando esse aluno para o mercado de trabalho O mercado de trabalho você não fica escondido atrás de alguém